Agora a gente fala de Sorocaba, os buracos tomaram conta de um dos bairros da cidade, é o Parque São Bento 2. Por conta do problema, alguns moradores ficaram até sem transporte público, é isso mesmo. A situação é tão crítica que uma das linhas de ônibus parou de circular na região. Parece até uma espécie de rali, mas os obstáculos para motociclistas e caminhoneiros são resultado da má qualidade do asfalto que cobre apenas parte da rua Fausto Rodrigues de Oliveira. No bairro São Bento 2. E o problema não é de agora. Seu Clóvis mora aqui há mais de nove anos e nunca viu a rua sem buracos. Eles põem alguma coisinha por cima só ali, dizem que asfalto é nada. Se fosse asfalto não está no cima, é verdade, não é? Há cerca de duas semanas, os moradores acabaram perdendo a linha de ônibus São Bento 2, que atravessava essa rua. E o motivo está bem aparente. A gente não consegue, em dia de chuva, passar aqui na rua. Devido à buraqueira, devido à lama. E em dia de sol, a poeira é demais, chega realmente a incomodar a gente. A gente tem criança pequena, então não dá realmente para manter mais isso aqui. As complicações nas vias do bairro já foram assunto aqui na TV Sorocaba SBT mais de uma vez. Em dezembro, nós mostramos que as crateras atrapalham e muito a rotina dos motoristas. Em algumas áreas, não se sabe direito o que é calçada e o que é rua. Como a gente pode perceber, nunca esteve tão difícil trafegar por aqui. Que situação, hein? Em nota, a prefeitura de Sorocaba disse que ainda nessa semana vai fazer um mutirão tapa-buracos na cidade e que as ruas do Parque São Bento 2 vão receber as equipes que devem fazer as melhorias necessárias.